O presidente Vladimir Putin garantiu nesta terça-feira que não existe nenhum plano para a reconstrução do Império Russo. A declaração do chefe de governo ocorre um dia após o reconhecimento da independência das regiões separatistas para a Rússia de Donetsk e Lugansk. No discurso de segunda-feira, Putin também negou a legitimidade do Estado ucraniano. Quero dizer que já previmos a especulação de que a Rússia planeja restaurar seu império dentro das fronteiras imperiais. Isso absolutamente não é verdade. Após o colapso da União Soviética, a Rússia reconheceu todas as novas realidades geopolíticas e, como você sabe, está trabalhando ativamente para fortalecer nossa interação com todos os países e estados independentes que surgiram no espaço pós-soviético. De acordo com Putin, a situação da Ucrânia é diferente, já que seu território é utilizado por outros países para criar ameaças contra a Rússia. Há semanas, o governo russo enviou cerca de 150 mil soldados para sua fronteira com a Ucrânia, aumentando o temor de que venha a invadir o país vizinho.